Fala galera, pois bem, então é... O vídeo a seguir é maço-pimpa que tomada perto da cama, então por um dizer que o vossa senhoria poderia deixar o like pra ajudar, porque tipo... Se você não deu like, o YouTube vai achar que você não gosta do meu canal, mas eu sei que você gosta do meu canal, porque afinal você clicou no vídeo. Então deixa aquele likezinho por favor, e toca o sininho também, beijo, te amo, bom vídeo, muah! É uma tela azul do Windows ontem, Marcos, me assustou hein, véi. A tela azul do Windows sempre assusta, cara, ela vem tipo nos piores momentos... Do nada, tá ligado. É, não, é bem... Nossa, eu sou o primeiro a jogar. Eu quero uma partida tranquila, serena e alegre. Beleza, o Aquário já pegou o dobro. Mano, se eu cair, eu vou de Londres, eu vou de Londres, eu vou de Londres e o Sidney tá bom. Meu Deus, quando o cara é isso, Matheus, o cara tá do outro lado do mapa já, véi. E você vai cair aqui, enxergar aí, véi. Então, tá vendo como não dava pra fazer esse negócio de primeira rodada... Mano, se você cair em Sidney vai ser hilário, véi. Sidney. Sidney jogou pra não, mano, meu Deus, meu Deus. Sidney jogou pra não, mano, meu Deus. Por que eu falei pra ela jogar de novo, véi? É, vai, então tá... Vai direto pra volta ao mundo, menos mal. Ele me recompensou por alguma coisa. Eu quero cair em sorte também, pegar alguma coisa muito boa. Ah, o Matheus tá com quase 2 milhões, é melhor. Agora só falta coisa muito boa. Nossa, é só pedir? Obrigado, jogo. Legal. Eu queria cair em sorte também, jogo. Pô, menos mal, mano. Eu caí, eu caí de um jeito legal aqui, velho. Tá tudo aberto ali, véi. Eu queria ter pego alguma coisa pra comprar, véi. Foi como se eu não tivesse tido muitos problemas. Ah, Rafa, não compra não, Rafa. Deixa eu ganhar pro praia. Não compra não, Rafa. Não compra não, Rafa. Não compra não, Rafa. Ah, escorregou meu dedo. Meu dedo. Escorregou meu dedo. Eu vou gastar aqui aquela graninha. Agora eu vou cair ali em Paris. Por que você não colocou o mais caro, velho? O mais caro era muito caro. Ah, vai ter... Que isso? Mano, não sei como é que tá acontecendo. Foco em tirar o trono do aquário, hein. Tadinho do aquário. Eu tô sentado na cadeira. O final desse vídeo vai ser horrível, velho. Você pode vender a cidade, não é mesmo, Heitor? Ah, não acredito, velho. Caralho. Eu tive um problema aqui, velho. Ah, tá. Se o dinheiro volta, o dinheiro volta. Dinheiro volta, o dinheiro volta. Ah, tá. Então, termo. Beleza, ok. Tudo bem, então. Não, não quero mais jogar. Vai direto aqui. Não, não quero mais jogar. Não, não quero mais jogar, mano. Olha isso, velho. Leão da receita, amigo. É, pra ser meu dia especial, vai tomar... Pô, nem no Rio, velho. Pô, não é pra ser meu dia especial. Aprendeu comigo, né, Matheus? Vamos de novo. Ah, que legal. Cai de novo lá, velho. Agora, próxima em Sydney, faz favor. Porque eu vou comprar Londres. Ah, eu vou comprar Londres lá e você cai. Você cai? Pode ir em Sydney. Não, não, não. Tô comprando nada. Tô passando ileso em tudo e é isso. Só fica por isso, velho. Ah, vai fazer um novo apólio. Meu Deus, eu tenho Xangai. Tá pra rolar o dado, velho. Eu fui onde você mandou. Agora eu vou ali pra Pequim. Decida-se. Pequim. Isso! Meu Deus, mano. É só pedir. Nossa, é muito escolhido, pô. É só pedir, gente. Toda vez que eu peço essa parte inteira. Eu pedi pra onde eu queria ir. Então, vamos para isso. Aquário, Nova York. Não. Só funciona com quem é bonito. Com quem é gordão. Eu tô no meio, então. Porque eu tô caindo na minha propriedade ainda. Relaxa, dá tudo sob controle. Vou cair em Hamburgo agora. Hamburgo. Tá tranquilo. Vai impedir o monopólio aqui também. Quem tem boca vai a Roma, né, mano? Na verdade, não é essa expressão, né? Como é que é a expressão verdadeira? Não é quem tem boca vai a Roma. É outra coisa, né? Nossa, o Rafa comprou sua própria... Ih, é o computador. O Matheus não tá jogando. Ih! É, eu acho que minha internet caiu. Vocês estão me perguntando. Essa é a famigerada Rede Mil, filho. Aê, voltei. Depois de ter me ferrado aqui, né? Vamos lá, moço. Uma pequena queda. Eu posso quitar aqui, não quero mais. Chega nesse jogo. Jogo horrível, jogo ruim. De boa aqui, ó. Business Tour. Só que tá uma tela azul só. E o mapa não tá aparecendo. E o mapa não tá aparecendo. Caramba, cara. Vocês não caem em nada que é meu. Vai pagar duas vezes mais na próxima, Matheus. Eu odeio esse jogo! Ah, mano, ele conectou, mas não conectou, tá ligado? Eu tô numa tela azulzinha aqui de... Ih, ó a tela azul do Windows aí. É tipo a tela azul do fundo e não tem o mapa. É a tela azul do Business Tour. É pior que a tela azul do Windows. Vai ser o bot e fazer cagada. Ah lá, ah lá. Nossa, você sentiu. Meu Deus. Mano, e eu ainda tenho aquela cartinha de pago em dobro. Você vai cair aqui em hambúrguo. Ah, foda. Se eu tô na merda, na merda. Eu compro sim, Raul. Pode deixar. Aí, eu comprei. Meu Deus, hein. Bot, seu maluco. Comprei tudo. Compro tudo, ô. 83K, meu Deus. Que investimento de merda. É, o jogo aqui não deu certo, não, mano. Ele só tá tela azul. Eu quero cair em Dubai, velho. Ah, merda. Já é alguma coisa. Era seu, Raul. Eu recompro, não. Aí eu recompro, não. Então, modem, mano. MetsBot, pelo amor de Deus. Olha lá. Xangai. Deixa eu ter uma propriedade. MetsBot, Xangai. Isso. Não, boa, boa. Bot, não comprou, Bot. Tem que fazer quando não pode. Ah, você tem 55 ou 150? Tá bom. Bot, não comprou. Ele vai recomprar. O Bot vai recomprar. Amor, amor, lindo. Você não vai fazer isso, velho. Não, você vai recomprar, velho. Não, não recompro, não recompro. Ele recomprou, velho. Ele melhorou. Bot, eu enganou. Maraca, o Bot tem problema, velho. Meu Deus do céu, velho. Que incrível. É que é um bobo. Bosta. Pelo menos ele caiu na prainha ali, velho. Ah, ele vai ter que ir pra praia, então. Caralho, que investimento, mano. Na moral, o Bot é melhor que o Matheus, velho. Na moral, velho. Matheus, se a gente perder pra esse Bot, velho. Agora eu tô jogando sério, velho. Tô trajardando aqui, velho. A gente não é pra perder pra esse Bot. Tem que vender pro Rafa. Vai ter que vender. Ó, o Mattspot agora tem que ir lá pra Chicago, mano. Então não vale a pena. Ou Copa do Mundo, porque daí ele pega Copa do Mundo e vai em Nova York. O que você tá comendo? Doritos de Whey. Uma bolachinha integral aqui. Mano, Doritos de Whey, você vai sem ver. Porra, dá pra fazer. Eu já comi aquela pipoca de Whey, é bom. Ah, se bem que tu não tem tanta propriedade, né? É, então. Se eu tenho, não tenho nenhuma. Toma. Vou colocar aqui em Roma mesmo, tá? Ver se o Rafa cai. Cheira dois na próxima pra me ajudar, né, meu amigo? Nossa, o Mattspot agora vai cair em São Paulo mas é um monopólio. Nossa, já não comprado! Um milhão de ônibus, mano. A Copa do Mundo tá 400 e pouco, velho. Tá bom, é melhor. Maia, maia, maia. Eu não fui. Ah, eu não acredito! Dois! Ah, que merda, acabei de comprar. Vai ter que vender esse carro, acabou de comprar. Eu não quero mais jogar esse jogo. É em pequeno, eu não tenho mais dinheiro. Por quê, velho? Por quê? O Matheus é o único que insistiu pra gente continuar e é o cara que não tá jogando, velho. É que nada, eu fiz tudo isso pra entrar o Metsbot. Entendi. Até aqui em Berlim. Ah, tá bom. Ué! Falei? Aí, ele pagou? Nossa, ele não compra não, Bot. Não compra não, Bot. Não compra não, Bot. Esse Bot é muito aventureiro, velho. Mas agora é o meu monopólio. Olha as ideias desse Bot, tio. Olha as ideias. Pode ficar jogando certo. A gente aqui não sabe jogar, tá? Olha lá! É minha! Boa, Bot! Tomou no cu! Se fudeu, seu trouxa! Ele ainda tem pra pagar? Não, né? Não tem nada. Vende aí, seu otário. Vende da praia. Vendeu praia, seu otário. Me dá dinheiro. Caralho, Bot. Você tem noção que a gente tava com 2 milhões, velho? 2 milhões. E eu tô com 2 milhões. Matheus, ele é um bot, ele não responde. Aê, Copa do Mundo! Vai colocar aí em Roma, de novo, só pra dobrar. Claro. É porque ele não tem muita opção, tá ligado? Vai lá, Max, pode. Tem nada, velho. Olha isso aqui. Mais de nada, velho. Caralho! Esse é o som da Gralha, do Zimbábue. Ele não comprou aqui, direi! Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Pra casa de poupetiga, velho. Tá um cego, velho. Mano, o Bot, se ele não tem dinheiro pra comprar o mais caro, ele não compra. Vocês estão ligados que se acabar esse bagulho e o Bot ganhar, vocês estão ferrados, né? Compra, compra. Que vai ser uma vitória pra mim ainda. Mano, se esse Bot ganhar, a gente aprendeu a jogar, velho. Sai comprando tudo e foda-se. Ganha, mano. É, essa é a regra do jogo. Compra e vai, mano. Só vai. Colete, 25 de cada. Nossa, hein? Feliz aniversário, mas é com Rafa, não vai pagar. É, o aniversário é do Rafa, não é seu. Mas quem ganha presente sou eu. Heitor, vocês vão tirar dois ali, hein? Eu acho que se você tirar dois, ia ficar legal, hein? Aê, eu não pode. Ah, não tem dinheiro. Heitor, dois. Dois. Jogo, se você tem tipo, sei lá, um pingo de afeto por mim, jogo. Faça ter uma jogada tranquila, por favor. Dois. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Nossa, tem que vender. Não tem problema, ela arruma o dinheiro aqui, ó. Sussa. Sussa. Tranquilo, foi na praia. Tá tranquilo. Inclusive, teoricamente, os impostos têm que diminuir, né? Porque se você vendeu a praia, logo, né? Opa. Menos impostos. É verdade, verdade, Matheus. Vai lá, Heitor, agora em Hong Kong. Não, vou cair nas minhas coisas. Saiu ali, é falência declarada, velho. Pô, não cai, não cai em Nova York, ufa. Ah, o cara é muito cagão, velho. Pra que eu? Acho que ele sai agora. Pra praia. Ah, ele cai ainda. Quantas praias faltam, Rafa? Ih, assim, tem duas, mano. Ah, Rafa, ganha pro praia, vai. Seu aniversário, mano, a gente deixa. Vocês tão me ouvindo, pelo menos? Tão, tão, tão. Ah! Vai, vai tomando um pão, velho! Vamos lá, velho. Rafa, de injusta, velho. Mundo cara vem, Coringa e vem jogar com a gente. Proteste em Nova York, pelo amor de Deus. Eu tô em ter chez Zero, Coringa agora, velho. Tá toda uma montagem de matar vocês, velho. Puta merda. Vamos, eu ganhei dação do bot aí. É assim que o bot joga eu vou jogar também. Bora, bot. Ai, eu ganhei dinheiro. Nós dois, bot. Juntos. Tão ou não? Meu amigo Bot, exatamente. Bom? O BOT ganhou! O BOT ganhou! O BOT ganhou! Ah não!